Música Shalom a todos os nossos prezados e queridos ouvintes Sempre estão conosco na nossa meditação e reflexão sobre o livro dos Salmos E a nossa pergunta hoje é o seguinte O que representa Deus para você? O que o Eterno representa na tua vida? No teu trabalho, na tua saúde, na tua vida espiritual, na tua vida familiar É tão importante, respondendo a essa pergunta Este extraordinário Salmo, popularmente conhecido Como o Cântico de Davi Foi composto quando ele já era de avançada idade Após uma vida cheia de provações, tribulações, guerras Especialmente foi resitado no dia em que o exército de Davi Jurou que seu velho e venerável rei Não seria mais exposto com eles nos perigos de uma batalha Não é um cântico triunfante de vitória pessoal Davi fez um presente a Israel De seus sentimentos pessoais Como uma prece E um consolo no momento de aflição Aquele que busca meditar em solidão Aquele que busca a comunhão privada com seu Criador Aquele que busca derramar em sua alma angustiada Uma prece Uma prece Fervorosa De humildade ao eterno Esta condição que Davi Viveu E nos proporciona nos seus escritos Faz jus a muitas pessoas que hoje sofrem Há muitas pessoas que hoje vivem angustiadas Por mais que conheçam a Torá Conheçam a sinagoga Conheçam tanta coisa Mas vive apesadumbrado Vive parece assim com um peso Hoje uma pessoa me diz tanta coisa Parece tonelada de coisa que está sobre mim Conheça a palavra Conhece a reza Conheça a oração Mas está nessas condições E Davi então Ele escreveu isso E muitas vezes A mensagem que ele escreveu Se coaduna Parece que Nós estamos vivendo Hoje O que ele viveu Por isso Todos aqueles que leem esse Salmo Vão encontrar as palavras precisas Que expressam A profundidade Dos sentimentos que o eterno tem para conosco E que nós precisamos conhecer E que nós precisamos conhecer Mas o que ele diz Em sua oração Algo que vai nos fortalecer Primeiramente ele faz um posicionamento Eu te amarei Eu te amarei Esse é um dos princípios para a nossa Para que a nossa carga De emoções e sentimentos Sejam aliviadas E nos apropriarmos dele Dizer o Senhor é a minha O Senhor é fortaleza minha Diz o texto O Senhor é o meu rochedo O meu lugar forte O meu libertador O meu Deus Deus é a minha fortaleza Em quem confio O meu escudo A força da minha salvação É o meu alto refúgio Invocarei o nome do eterno Que é digno de louvor E ficarei Livre Dos meus inimigos Livre Do que me oprime Livre Daquilo que Angustia A minha alma Vamos esmiusar esse texto E vamos ver O que que Podemos aprender com ele Analisando o texto Na sua profundeza Ou dividindo as suas palavras O texto Nós temos no texto O que o eterno foi para Davi E o que é para nós também Você pode se apropriar Deste Deus Mas o que que ele é Podemos até colocar nossos dedos e dizer É minha fortaleza É meu rochedo É meu lugar forte É meu libertador É o meu Deus É a minha fortaleza Novamente repetida no texto É o meu escudo É minha salvação É o meu 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 Se eu tivesse tempo Para explicar para você Cada uma dessas coisas Que muitas vezes É É Está Está em você Ele ser a tua fortaleza Quer dizer Você não pode ser abalado De jeito nenhum Porque ele é o teu defensor Ele está Ele está Ele está Você está nele O que que é uma fortaleza Isso não é Um Rodeado de pedras Altas Ou outros materiais E dentro As pessoas se refugiam Ele diz É o meu Rochedo Não é areia Movediça Não Quando você pisa Sobre uma pedra Você sente a pedra Levanta os teus pés É o meu Lugar forte É o meu Deus É minha Fortaleza Você não vai se sentir Fraco Você não vai se sentir Desanimado Não Porque você está Nele Que é criador Dos céus e da terra Ele é o teu escudo Para todas as setas As flechas Que vem contra você Ele é o teu escudo E ele é a tua salvação Em todos Os momentos que você vive Seja de enfermidade Questões de finanças Questões de família Questões de esposo Esposa Filhos Pessoas Ele é a tua salvação Ele é meu Alto Refúgio Que coisa mais Mais forte isso E ele diz Invocarei o nome Do eterno Que é digno De louvor E ficarei livre Dos meus inimigos Muitas vezes Muitas vezes Nós O nome do Senhor Do Senhor Que é digno De louvor Por tudo O que eu tenho Eu tenho uma sinagoga Eu tenho o meu Roste Tenho o meu Rabino Eu tenho o meu 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 Siduro Eu tenho a minha A minha Torá A minha Bíblia Palavra do Eterno Eu tenho a minha esposa Minha esposa Tenho meus filhos Eu tenho os meus Saberinhos Tudo isso Não é motivo De entristecer-se Não é motivo De angustiar-se Mas é motivo Como diz aqui De louvor Quando nós louvamos Ele diz assim E ficarei livre Dos meus Inimigos Visíveis e invisíveis E as vezes Nós mesmos Somos inimigos De nós mesmos Porque não acreditamos Porque não confiamos Então você pode Se apropriar dele E ficar confiante Que o triunfo Que a vitória Está ali Você quer Talvez Repetir Então leia Leia o texto Que eu acabei De desmembrar Para que você Entenda Como você é Um protegido Do eterno Na minha angústia Ele diz Invoquei Gritei Por socorro Oh meu Deus Oh meu Deus Que tem momento Em que Parece que estamos Abandonados E precisamos Como diz aqui Davi Gritar Ele diz Na minha angústia E pedir E pedir socorro Ele Ele no seu Santo templo Ouviu A minha voz Ele está Confirmando Ele está dando aqui Um testemunho De que Ele orou De que ele rezou De que ele clamou De que ele suplicou E ele Foi Ouvido Pelo eterno Ele diz E o E o meu clamor Lhe penetrou Nos ouvidos Mas tem uma coisa aqui Quando você cita Isaías 59 Porque muitas pessoas Até me dizem a mim Parece que Deus Não gosta de mim Não ouve a minha oração Eu rezo Eu ouro Eu clamo Eu leio Eu 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 Mas parece que ele Não me escuta Tem um problema Qual o problema? Isaías 59 Diz Vocês pensam que eu sou surdo? Deus diz Vocês pensam que a minha mão Está encolhida? Não Não sou surdo Nem sou maneta Quer dizer, né? Não sou defeituoso Mas as vossas iniquidades Os vossos pecados Têm feito separação De maneira que não vos ouço Quantas pessoas Quantas pessoas Em pecado Em desobediência Em maldade Está rezando Está orando Está fazendo jejum Está fazendo vigílias A gente escuta por aí Uma noite inteira Uma noite inteira De oração Profana ao dia Do senhor Põe coisas imundas Fuma Sem droga Sem bebeda Sem bebida Mas está orando Está rezando Eu pergunto Será que vale alguma coisa? Davi Mostra a sua sinceridade Ele mostra A efetividade De sua Confiança no eterno Em que situação Em que situação Você se encontra Ouvindo este salmo? Está aí A sugestão De Davi Assim como ele Foi com Deus E Deus Com ele Será também Conosco Obrigado a vocês Que estão mandando As suas ofertas Para nos ajudar A manter As nossas transmissões Esteja conosco A sexta-feira Nós temos O Kabbalah Shabbat No sábado Nós temos A Shahrida A partir das nove horas E a tarde Nós temos Sempre instruções Maravilhosas Isso é possível Porque você Nos ajuda Shalom Bom dia Boa noite Boa noite Boa noite